Balada com o vaqueiro O do FDS é duo, já virou rotina O fluxo é na boate com o vaqueiro e as meninas E quando acaba a noite ainda rola um strip Tem vaqueira só no pelo Dançando pro vaqueiro dentro da minha suíte Balada com o vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando e jogando a rabeta Desce aqui pra nós, tiro aqui, gelo de coco Vaqueiro tá no pipoco, vaqueiro tá no pipoco Balada com o vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando e jogando a rabeta Desce aqui pra nós, tiro aqui, gelo de coco Vaqueiro tá no pipoco, vaqueiro tá no pipoco Vaqueiro é uma sofrida linda do meu Brasil Vamos dançar com o Robinho Esse é repertório novo Gravação W Estúdio Bora pica pau Sexto e o WhatsApp O vaqueiro tá chamando é as meninas Convidando pro piseiro O do FDS é duo, já virou rotina O fluxo é na boate com o vaqueiro e as meninas E quando acaba a noite ainda rola um strip Tem vaqueira só no pelo Dançando pro vaqueiro dentro da minha suíte Balada com o vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando e jogando a rabeta Desce aqui pra nós, tiro aqui, gelo de coco Vaqueiro tá no pipoco Vaqueiro tá no pipoco Balada com o vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando e jogando a rabeta Desce aqui pra nós, tiro aqui, gelo de coco Vaqueiro tá no pipoco Vaqueiro tá no pipoco Meu patrão, bora dançar vaqueirama Meu patrão, marco expressão Bora menino Foi no forró de vaquejada Que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Com o coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho E a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho Que a mulherada se apaixonando Foi no forró de vaquejada Que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Com o coração sentindo dor Com o coração sentindo dor Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho Que a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho Diferente e não estranho Que a mulherada se apaixonando Para o meu parceiro todo de guerra Alô meu Pernambuco menino, meu Ceará, meu Piauí Eita galera diferente, bora meus vaqueiros Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchu antu, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira e gibão Trocar o meu piano, por um violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro A minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaquejada, disputar com safadão Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro A minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaquejada, disputar com safadão Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchu antu, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, budina, perneira e gibão Trocar o meu piano, por um violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro A minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaquejada, disputar com safadão Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro A minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaquejada, disputar com safadão Alô minha galera, maçã de Guaraci, pernambuco Eita minha galera, meus vaqueiros diferentes Na aliança eu dei um fim, ó que eu falei pra vida a dois Tchau, obrigado, tchau, obrigado Agora é só um contatinho, já tô pegando e depois Tchau, obrigado, tchau, obrigado Uh, papai Mais um sucesso pra galera Puxa, vaqueiro Casadinho de aliança no dedo Como manda o figurino, sem nenhum segredo Tava como sonhei, do jeito que eu queria Mas não aguentei, bateu saudade Separei, voltei pra putaria Na aliança eu dei um fim, ó que eu falei pra vida a dois Tchau, obrigado, tchau, obrigado Agora é só um contatinho, já tô pegando e depois Tchau, obrigado, tchau, obrigado Na aliança eu dei um fim, ó que eu falei pra vida a dois Tchau, obrigado, tchau, obrigado Agora é só um contatinho, já tô pegando e depois Tchau, obrigado, tchau, obrigado Uh, sucesso, menino Tchau, obrigado Casadinho de aliança no dedo Como manda o figurino, sem nenhum segredo Tava como sonhei, do jeito que eu queria Mas não aguentei, bateu saudade Separei, voltei pra putaria Na aliança eu dei um fim, ó que eu falei pra vida a dois Tchau, obrigado, tchau, obrigado Agora é só um contatinho, já tô pegando e depois Tchau, obrigado, tchau, obrigado Na aliança eu dei um fim, ó que eu falei pra vida a dois Tchau, obrigado, tchau, obrigado Agora é só um contatinho, já tô pegando e depois Tchau, obrigado, tchau, obrigado Para meu parceiro Jânio Mendes Promove eventos, puxa, raqueiro Alô, vado do Jeque de Onha Para minha Bahia Galego de Cadorama